Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos ao canal para mais um vídeo. Muito obrigado, meu irmão, mais uma vez pela sua presença aqui no canal. Que as pinças do Senhor possam te alcançar aonde você estiver, meu irmão. Eu agradeço mais uma vez de coração, meu irmão, por você ter tirado alguns minutos aí do seu dia ou até mesmo da sua noite e ter clicado aqui nesse vídeo. Pois eu tenho certeza, meu irmão, que Deus vai falar com você mais uma vez através do conteúdo aqui desse canal, amém? Meus irmãos, nós sabemos que Deus pode falar conosco através de sonhos, visões, revelações e também através da maior profecia de todas, que é a Bíblia Sagrada. E nós sabemos que nesses últimos tempos, Deus tem levantado muitos homens e mulheres cheios do Espírito Santo para falar algo da parte de Deus, para trazer uma revelação, algo que há de vir sobre essa terra, ou até mesmo sobre o Brasil. E hoje, meus irmãos, eu trago um vídeo muito forte de uma irmã, aonde ela teve uma forte visão e Deus mostrou algo tremendo a ela, meus irmãos. Nós sabemos que o tempo a qual estamos vivendo é os últimos tempos da igreja sobre essa terra. É o tempo fim-douro, aonde Deus tem usado os seus servos para alertar aqueles que ainda estão dormindo. Meus irmãos, Jesus está voltando. Jesus breve voltará para buscar a sua igreja. Não é tempo mais de ficarmos brincando. Não é tempo mais, meus irmãos, de brincarmos de ser cristão. É tempo de colocarmos a nossa vida diante do altar de Deus e viver em santidade com o Senhor. Então eu peço, meus irmãos, em nome de Jesus, que você assista até o final, ouça o que essa irmã vai contar. É muito forte o que ela viu da parte de Deus. E eu peço também que você me ajude, meu irmão, compartilhando esse vídeo com outras pessoas, deixando o seu like também. Amém? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva e venha fazer parte dessa família abençoada por Deus. Amém, meu irmão? Então, sem perca de tempo, ouça agora essa forte visão que essa irmã teve. Ouça só, meu irmão. Uma visão que o Senhor me deu nessa segunda-feira, que passou. Na segunda-feira, na minha igreja, tem um culto de oração. É só oração, intercessão. E no momento do louvor, a gente estava cantando uma música do Pai Nosso. E nessa hora, o Senhor, assim, me tomou numa visão. Visão... E eu pude estar vendo... Imagina o drone. Quando ele está filmando, ele vem lentamente, assim, vai tendo aquela visão do alto. Foi essa visão que eu tive. E era milhares, milhares, milhares e milhares de pessoas. Todas com vestes muito, muito, muito brancas. E eu fui sobrevoando aquela multidão. De repente, começou o primeiro abrir e foi se afastando e foi fazendo um corredor. E o corredor foi abrindo, assim, como se fosse um V. E eu fiquei olhando para ver, assim, sabe, quando alguém vai passar e você deu passagem? Essas pessoas se afastaram, mas elas não se afastaram, assim, em pé. Elas estavam meio que prostradas e foram se afastando. E eu olhei, então, no ponto dessa abertura, né? Desse caminho que foi feito entre aquela multidão. E eu vi uma luz muito forte que eu fechei os olhos porque não conseguia olhar. E eu só ouvi uma voz que disse para mim, estou chegando. Amados, eu senti tão impactada que eu falei assim, eu tenho que compartilhar com os irmãos essa visão. Era um povo que resplandecia. A impressão que eu tive que são as pessoas salvas que estavam ali vindo, sabe? Eu não sei explicar para vocês a sensação que era. Mas que, no meio daquela luz, tinha silhueta, né? De um homem. E junto com eles, milhares e milhares de seres. Foi tão rápido e eu já, pá, já despertei. E o Senhor falou forte no meu coração que Ele está voltando. E foi bom eu ter essa visão, por quê? Porque como o Senhor falou no meu coração, talvez possa estar falando no Teu também. Porque o que tem acontecido? Nós estamos vivendo um tempo, aqui no Brasil, um tempo de insegurança, um tempo de ansiedade, sabe? Você quer ver o desfecho da situação e as coisas começam, aos nossos olhos, ser mais complexas ainda. Parece que não dá para confiar nas notícias. E a gente vai ficando inseguro e isso, mesmo que a gente não queira, afeta a nossa fé, sabe? Afeta o nosso relacionamento com Deus. É verdade. E o Senhor trouxe essa visão para mim, porque eu estava olhando do alto. Eu estava sobrevoando aquela multidão. Foi quando o Senhor falou comigo, vocês têm que olhar do alto. As situações, as circunstâncias não podem abalar a nossa estrutura espiritual. É verdade. Quando o Senhor disse que no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se a gente tem os olhos na palavra do Senhor, nós não podemos deixar nada abalar. Nada. Nada tirar o foco, sabe? E nós não teremos uma... As coisas não serão fáceis. Porque a gente sabe que tudo está cooperando para que o iníquo se manifeste. E o que a gente aguarda é a vinda do Senhor Jesus para nos tirar desse caos, para levar para a bodas do Cordeiro. Verdade. E para que isso ocorra, temos que ter um alvo na nossa vida, uma meta, santificação. Aqueles que permanecem, aqueles que conseguem permanecer no Senhor, aqueles que conseguem se firmar na palavra, se santificar. Apocalipse fala que quem lavou as suas vestes no Cordeiro, que se lave mais, que se limpe mais. Mas que não é para ser morno. E a gente vê hoje uma estrutura de igreja, falando em instituição, não igreja, corpo de Cristo. Mas a igreja é uma instituição totalmente alinhada com as coisas do mundo. Não tem mais... Quando você olha para uma pessoa cristã e não cristã, sabe? Não tem diferença. Talvez você possa até me julgar por o que eu estou falando. Mas eu senti assim, Deus falando comigo, no meu coração. E eu percebi assim, uma tristeza do Espírito Santo, sabe? Com relação à igreja. Aí você fala assim, ah, é que a igreja está esfria, está dormente. Mas os que estão firmes, não estão orando, não estão jesuando, não estão buscando, Senhor. É verdade. O que eu sinto hoje de falar para você é arrependimento. Arrepender, sabe? É deixar as coisas do mundo para trás. É se converter e mostrar para o Senhor. Senhor, o que eu tenho aqui é um monte de pecado. E o que o Senhor pode fazer com esses pecados que o Senhor já levou na cruz? Eu preciso ser fortalecido. E só o Senhor para nos fortalecer. É verdade. Olha, amados. Se a gente não voltar o nosso olhar para Cristo, para a palavra do Senhor, para nortear, orientar a nossa vida espiritual, muito pouco, poucas pessoas serão salvas. E o Id? E o Id? E as pessoas que estão hoje morrendo e não receberam mensagem da cruz. Verdade. Falar de Jesus não é apresentar uma vida próspera, uma vida que você pode enriquecer, uma vida que você pode ter. A cruz é mostrar que você pode ser. Ser é uma santificação diária de aparas das arestas para que você se encontre aprovado no dia em que Ele chegar nos ares para buscar a igreja. Verdade. E ajeitar a nossa vida aos moldes do mundo não nos garante subimos. Porque a palavra do Senhor diz que para a gente não conformar com este mundo. Paulo fala isso. Não conformeis. Glória a Deus. É a pura verdade o que essa irmã falou. Eu quero destacar algo que ela disse aqui. Que é muito importante. O que mais tem acontecido nesses últimos tempos em nosso meio é a apostasia. Meus irmãos, quantos têm se afastado dos caminhos do Senhor? Eu falo particularmente. Eu conheço muitas pessoas que outrora eram uma bênção. Pregadores, cantores, amigos meus, meus irmãos. Pessoas que eu sentava no púlpito ou até mesmo no banco da igreja ao lado deles. Via eles pregarem, cantar. E hoje, meus irmãos, estão no mundo. Hoje estão nas drogas. Porque se entregaram à apostasia. Se entregaram aos prazeres desse mundo. Eu não estou falando aqui algo que eu ouvi dizer. Eu estou falando aqui algo, meus irmãos. Que eu contemplei. Que eu estou vendo acontecer. E quantos por aí afora estão abandonando os caminhos do Senhor por algo desse mundo? Por prazeres momentâneos? É triste, meus irmãos. É muito triste. E o que essa irmã falou é a pura verdade, meus irmãos. Que nós possamos buscar a Deus com sinceridade. Que nós possamos buscar a Deus com verdade. Porque é isso que estamos precisando. Eu falo pra você, mas servindo pra mim. A cada dia eu tenho que melhorar mais e mais. A cada dia o velho homem tem que morrer dentro de mim. Então, meus irmãos. Reflitam bem nessa mensagem. Manda essa mensagem. Manda esse vídeo pra outras pessoas. Pra que elas possam ouvir também. E serem impactadas. Através desse áudio. Através dessa mensagem. Que eu tenho certeza que vem diretamente de Deus. Essa visão que ela teve. E o que ela fala também aqui dentro desse áudio. Meus irmãos. Jesus está voltando. A palavra do Senhor nos diz que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriariam. E é o que tem acontecido. E muitas outras coisas que a Bíblia já nos alertavam. Está acontecendo, meus irmãos. Então, vamos estar atentos e a cada dia pedir Deus que firme os nossos pés, as nossas raízes. Nele que é a nossa rocha. Não é verdade? Muito obrigado, meu irmão. Mais uma vez pela sua presença aqui. Mais uma vez eu peço. Deixe o seu like. Não custa nada. Deixe o seu joinha aí nesse vídeo. Compartilhe com outras pessoas. Compartilhe nos grupos do WhatsApp. No grupo da família. Amém? Vamos fazer esse vídeo a chegar a outras pessoas. Para que outras pessoas possam ser alertadas por Deus. Amém? Através dessa visão. Através desta mensagem. Amém? Deus abençoe a todos. Até a próxima oportunidade, meus irmãos. Se assim Deus nos permitir. E fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas antes de você sair, ouça um recadinho que eu vou dar aqui para vocês. É algo muito importante que vai ajudar muita gente. Então eu peço que você não saia e ouça esse recado aqui, meus irmãos. Bem rápido. Meus irmãos, eu peço que você não saia desse vídeo. Pois eu tenho um recado muito importante para você. E também tenho certeza que vai ajudar muita gente. Meus irmãos, vocês sabiam que existe um método que te ensina e te ajuda a perder de 5 a 10 quilos em 30 dias? Pois é, meus irmãos. Isso é totalmente possível. Pois eu quero te apresentar um e-book com várias receitas excepcionais e totalmente saudáveis que estão funcionando com mais de 3 mil pessoas dentro e fora do Brasil. Onde vai te ajudar a perder até 12 centímetros de barriga por mês, as pernas desincham e sem contar, meus irmãos, que melhora o diabetes e diminui o colesterol alto. Então, meu irmão, não perca tempo e mude de vida. Isso eu tenho certeza que vai te ajudar muito na sua saúde e também sem contar, né, meus irmãos, aumentar o seu autoestima. Então não perca tempo, meu irmão. Clique no primeiro link aqui na descrição e faça a compra do seu e-book que eu tenho absoluta certeza. que você vai emagrecer muito rápido e vai mudar totalmente a sua vida, amém? Então só clicar aqui no primeiro link na descrição ou até mesmo no primeiro link fixado aqui nos comentários, amém? Mude de vida.